O Oceano no Fim do Caminho New Game Quando Letty chegou, a verdadeira Letty dessa vez, carregava um balde de água. Devia estar pesado a julgar pelo modo como carregava. Ela deu um passo sobre o ponto em que a borda do anel na grama devia estar e veio direto para mim. Perdão, disse ela. Demorou muito mais do que eu imaginei que demoraria. Ele também não queria cooperar. E no fim das contas, eu e a vovó tivemos de trabalhar juntas. Ela acabou carregando a maior parte do peso. Ele não ia discutir com ela, mas não ajudou. E não é fácil. O quê? Perguntei. Do que você está falando? Ela colocou o balde de metal na grama ao meu lado sem derramar uma gota. O Oceano, respondeu. Ele não queria ir embora. Ofereceu tanta resistência à vovó que, quando terminou, ela disse que teria de entrar em casa e se deitar um pouco. Mas, mesmo assim, nós acabamos conseguindo colocar o oceano no balde. A água no balde luzia, emitindo uma luz azul esverdeada. Dava para ver o rosto de Letty refletindo nela. Dava para ver as ondas e as marolas na superfície da água. Observar a crista se elevar e se quebrar nas paredes do balde. Eu não entendo. Eu não podia levar você até o oceano, disse ela. Mas nada me impedia de trazer o oceano até você. Estou com fome, Letty. E não estou gostando nada disso. Reclamei. A mamãe já preparou o jantar. Mas você precisa ficar com fome mais um pouquinho. Você ficou com medo aqui sozinho? Fiquei. Eles tentaram fazer você sair do círculo? Tentaram. Ela pegou as minhas mãos naquele momento e apertou-as. Mas você ficou onde tinha de ficar. E não deu ouvido a eles. Bom trabalho. Isso é qualidade. Isso sim. E parecia estar orgulhosa de mim. Naquele instante, esqueci minha fome e esqueci meu medo. O que faço agora? Perguntei a ela. Agora, disse ela, Você entra no balde. Não precisa tirar os sapatos nem nada. É só entrar. Aquilo nem pareceu um pedido estranho. Ela soltou uma das minhas mãos e continuou segurando a outra. Pensei. Não vou largar sua mão de jeito nenhum. Só se você mandar. Botei um pé na água reluzente do balde, elevando seu nível quase até o topo. Meu pé pousou no fundo de estanho do balde. Senti a água fresca em meu pé. Não fria. Coloquei o outro e submergi. Como uma estátua de mármore. E as ondas do oceano de Lemp e Hapstock se fecharam sobre a minha cabeça. Foi a mesma sensação de surpresa que você sentiria se tivesse andado para trás, sem olhar e caído numa piscina. Fechei os olhos por causa da ardência causada pela água e os mantive bem, mas muito bem fechados. Eu não sabia nadar. Não sabia onde estava ou o que acontecia. Porém, mesmo debaixo d'água, eu podia sentir que Elétia ainda segurava a minha mão. Eu prendia a respiração. Prendi até não poder mais. Então soltei o ar em profusão de bolhas e inspirei, pensando que ia engasgar, torci, morrer. Não engasguei. Senti o gelado da água. Se aquilo era água, entrar pelo meu nariz e pela minha garganta. Senti-a encher meus pulmões. Mas foi só o que ela fez. Não me causou nenhum dano físico. Esse é o tipo de água debaixo da qual é possível respirar. Pensei. Talvez haja um segredo para se respirar dentro d'água. Algo simples que qualquer um poderia fazer, se ao menos soubesse como. Foi tudo o que pensei. E foi o meu primeiro pensamento. Meu segundo pensamento foi de que eu sabia tudo. O oceano de Lett-Rempstock fluiu dentro de mim e preencheu o universo inteiro. Do ovo à rosa. Eu soube. Soube o que era ovo. Onde o universo se iniciou. Ao som de vozes incriadas cantando no vácuo. E eu soube onde estava a rosa. A dobra peculiar de espaço num espaço em dimensões como origami. E que florescem como orquídeas estranhas. E que marcaria a última época boa. Antes do consequente fim de tudo e do próximo Big Bang. Que não seria, agora eu sabia, nem nada do gênero. Eu soube que a velha senhora Rempstock estaria aqui para esse. Da mesma forma que esteve para o anterior. Eu vi o mundo no qual andara desde o meu nascimento. E compreendi sua fragilidade. Entendi que a realidade que eu conhecia. Era uma fina camada de glacê num grande bolo de aniversário escuro. Revolvendo-se com lavas. Pesadelos e fome. Eu vi o mundo de cima e de baixo. Vi que havia padrões. Portões e caminhos além da realidade. Eu vi todas essas coisas e as compreendi. E elas me preencheram da mesma forma que a água do oceano me preenchia. Tudo sussurrava dentro de mim. Tudo falava para tudo. E eu sabia tudo. Abri os olhos. Curiosos para saber o que viria no fundo fora de mim. E seria de alguma forma igual ao mundo de dentro. Eu pairava bem fundo na água. Olhei para baixo. E o mundo azul debaixo de mim perdia-se de vista na escuridão. Olhei para o alto e o mundo acima de mim fazia o mesmo. Nada me puxava mais para o fundo. E nada me forçava em direção à superfície. Então virei a cabeça. Um pouquinho. Para olhar para ela. Porque ainda segurava minha mão. Não soltara minha mão um segundo sequer. E vi Lett Hempstock. Num primeiro momento. Não acho que soube o que era aquilo que eu via. Não consegui compreender o que via. Enquanto Ursula Moncton fora feita de pano cinza tremulante. Esfarrapado. E que voara ao sabor do vento da tempestade. Lett Hempstock era feita de lençóis de seda. Da cor do gelo. Repletos de pequenas chamas de velas bruxelantes. Uma miríade de chamas de velas. Chamas de velas podiam permanecer acesas debaixo d'água? Sim. Tive certeza disso enquanto estava no oceano. E soube até como era possível. Compreendi aquilo. Como entendi o conceito da matéria escura. A substância do universo que compõe tudo o que deve estar lá. Mas que não conseguimos ver. Eu imaginei um oceano correndo por baixo do universo inteiro. Como a água escura do mar que ondula sob as tábuas de madeira de um velho pier. Um oceano que se estente de um infinito ao outro. E ainda é pequeno o suficiente para caber dentro de um balde. Se você tiver a senhora Hempstock para ajudá-lo. E pedi com jeitinho. Lett Hempstock parecia feita de seda branca e chamas de velas. Fiquei me perguntando qual seria minha aparência aos olhos dela. Naquele lugar. E soube que mesmo estando num lugar que era só conhecimento. Aquela era a única coisa que eu não saberia. Se eu olhasse para dentro só veria espelhos infinitos. Olhando para o meu interior por toda a eternidade. A seda repleta de chamas de velas tremulou naquele instante. O tipo de movimento lento e gracioso de quando se está dentro d'água. A corrente a deslocou. E agora tinha braços. A mão que jamais largara a minha. E um corpo e um rosto sardento que era familiar. Ela abriu a boca. E com voz de Lett Hempstock falou. Eu sinto muito. Pelo quê? Ela não respondeu. As correntes oceânicas deslocavam meu cabelo e minhas roupas como brisas de verão. Eu não sentia mais frio. Sabia tudo. Não estava mais com fome. E o mundo grande e complicado era simples. Compreensível e fácil de desvendar. Eu ficaria aqui até o fim dos tempos. No oceano que era o universo. Que era minha alma. Que era tudo o que importava. Eu ficaria aqui para sempre. Você não pode. Disse Lett. Ele destruiria você. Abri a boca para dizer a ela que nada poderia me matar. Não agora. Mas ela disse. Não matar. Destruir. Dissolver. Você não morreria aqui. Nada nunca morre aqui. Mas se ficasse aqui por tempo demais. Um pouco de você passaria a existir em todos os lugares. Todo espalhado. E isso não é uma coisa boa. Nunca o suficiente de você reunido em um só lugar. De um jeito que não haveria nada que restasse. E que poderia pensar em si mesmo como um eu. Nenhum ponto de vista. Não mais. Por que você seria uma sequência infinita de vistas e de pontos? Eu ia contra-argumentar. Ela estava errada. Tinha que estar. Eu amava aquele lugar. Aquele estado. Aquela sensação e nunca mais iria embora. E então minha cabeça emergiu da água. E eu pisquei e tossi. Estava em pé. No lago dos fundos da fazenda das Rempistock. A água cobrindo a minha coxa. Com Letty Rempistock em pé ao meu lado. Segurando a minha mão. Tossi de novo. E senti a água sendo expelida do nariz, da garganta, dos pulmões. Puxei uma alufada de ar puro para encher o peito. Iluminado pela enorme lua cheia. Que se refletia no telhado de telhas vermelhas das Rempistock. E por um momento final perfeito. Eu ainda sabia tudo. Lembro que sabia como fazer para que a lua ficasse cheia quando você precisasse. E iluminando só os fundos da casa. Toda a noite. Eu sabia tudo. Mas Letty Rempistock estava me tirando do lago. Eu ainda usava as roupas estranhas e antiquadas que me foram dadas naquela manhã. E quando dei um passo para fora do lago. Pisando na grama que eu circundava. Percebi que minhas roupas e minha pele estavam totalmente secas. O oceano estava de volta ao lago. E o único conhecimento que ficou em mim. Como se eu tivesse acordado de um sonho num dia de verão. Foi o de que não fazia muito tempo que eu sabia tudo. Pulei para Letty sob o luar. É assim que é para você? Perguntei. O que é assim para mim? Você ainda sabe tudo o tempo todo? Letty balançou a cabeça negativamente. Ela não sorria. Seria chato saber tudo. É preciso desistir de tudo aquilo quando se vai passar um tempo por aqui. Então você já soube tudo? Ela franziu o nariz. Todo mundo já soube. Como disse antes. Não é nada especial. Saber como as coisas funcionam. E você precisa realmente deixar tudo para trás se quiser brincar. Brincar de quê? Disso. Respondeu Letty. Ela gesticulou indicando a casa. O céu. A impossível lua cheia. E os novelos. Chales e aglomerados de estrelas cintilantes. Como eu gostaria de ter entendido o que ela queria dizer com aquilo. Era como se falasse de um sonho que havíamos compartilhado. Por um instante, estava tão perto da minha mente que eu quase podia tocá-lo. Você deve estar com tanta fome. Disse Letty. E a magia do momento se desfez. E sim. Eu estava com muita fome. Que esta tomou conta da minha cabeça e engoliu o eco dos meus sonhos. Havia um prato esperando por mim no meu lugar à mesa na enorme cozinha da fazenda. Nele havia uma porção de torta do pastor. O purê de batatas com uma crosta dourada na superfície. A carne de carneiro moída. Os legumes e o molho por baixo. Eu tinha medo de comer fora de casa. Medo de querer deixar a comida de quem não gostei e levar uma bronca. Ou de ser forçada a sentar e mastigar a comida em pequenas garfadas até acabar. Como acontecia na escola. Mas a comida na casa das Rempistock era sempre perfeita. Não me deixava comido. Jeanne Rempistock estava lá. Andando de um lado para o outro com seu avental, parruda e acolhedora. Comi sem falar. A cabeça baixa. Empurrando o alimento bem-vindo pela goela abaixo. A mulher e a menina conversavam num tom de voz baixo, imperativo. Eles vão voltar logo. Disse Letty. Eles não são idiotas. E não vão embora até terem levado o último pedaço do que vieram buscar. A mãe dela fungou. Suas bochechas vermelhas estavam mais coradas ainda por causa do calor emanado pela lareira da cozinha. Que bobagem sem tamanho. Disse ela. Eles são só o bico. Isso é o que são. Era a primeira vez que eu ouvi aquela expressão. E achei que ela estava nos dizendo que as criaturas fossem feitas só de bico. E nada mais. Não pareceu improvável que as sombras fossem de fato só bico. Eu as vi e engolia a coisa cinza que se dissera Úrsula Moncton. Minha avó por parte de mãe me repreendia por comer como um animal selvagem. Você precisa esse em comer. Disse a ela. Como faz um ser humano. Não como um chaser. Um porco. Quando os animais se alimentam, eles frezem. Os seres humanos essem. Frezem, foi assim que os pássaros vorazes devoraram a Úrsula Moncton. E seria assim também. Eu não tinha a menor dúvida que eles iriam me consumir. Nunca vi tantos assim. Disse Letty. Quando vinham aqui nos velhos tempos, só tinha um punhado deles. Ginny me serviu um copo d'água. A culpa é toda sua. Falou para Letty. Você espalhou os sinais e os chamou. Como se tivesse tocada a sineta para avisar da hora do jantar. Não é de se admirar que tenham vindo todos. Eu só queria garantir que ela fosse embora. Disse Letty. Pulgas. Ginny falou e sacudiu a cabeça. São como galinhas. Que saem do galinheiro e ficam todas orgulhosas de si mesmas. Tão cheias de si por serem capazes de comer todas as minhocas, os besouros e as lagartas que quiserem. Que nem se lembram das raposas. Mas agora nós temos raposas. E vamos mandar todas de volta para casa. Do mesmo jeito que fizemos das últimas vezes que essas criaturas invadiram nosso espaço. Já fizemos isso antes, não fizemos? Não exatamente. Disse Letty. Ou nós mandamos a pulga de volta para casa e as pragas não tinham nada o que fazer por aqui. Como a pulga da adega na época de Cornwell. Ou elas vinham e pegavam o que tinham vindo pegar e depois iam embora. Como a pulga gorda que realizava os sonhos das pessoas no tempo de Guilherme o Ruivo. Elas a pegaram, voaram e foram embora. Nunca tivemos de nos livrar das pragas antes. Sua mãe deu de ombros. Dá tudo na mesma. Simplesmente mandaremos as pragas de volta para o lugar de onde vieram. E de onde elas vieram? Perguntou Letty. Eu já havia diminuído o ritmo. E estava fazendo os fragmentos finais do meu bolo de carne moída durarem o máximo possível. Empurrando-os pelo prato lentamente com o garfo. Isso não importa. Disse Dini. Mais cedo ou mais tarde, elas vão todas embora. Pode ser que acabem se cansando de esperar. Tentei ser dura com elas. Disse Letty Rempstock com naturalidade. Mas não tive sucesso. Segurei-as com uma cúpula de proteção. Mas isso não teria durado muito mais tempo. Estamos a salvo aqui. É claro que nada entra nessa fazenda sem a nossa permissão. Nem entra nem sai. Disse Dini. Ela tirou o meu prato vazio da mesa. Substituiu-o por uma tigela contendo uma fatia fumegante de Spout Dick. Um delicioso bolo quente de frutas secas. Totalmente coberto por uma camada densa de creme de ovos. Comi com prazer. Não tenho saudade da infância. Mas sinto falta da forma como eu encontrava prazer em coisas pequenas. Mesmo quando coisas maiores desmoronavam. Eu não podia controlar o mundo no qual vivia. Não podia fugir de coisas, nem de pessoas, nem de momentos que me faziam mal. Mas tinha prazer nas coisas que me deixavam feliz. O creme de ovos caiu doce e leve na minha boca. As passas de corinto pretas hidratadas do Spout Dick, Pugentes em meio ao sabor suave do bolo da sobremesa. E talvez eu fosse morrer naquela noite. E talvez nunca mais voltasse para a casa. Mas o jantar estava excelente. E eu tinha fé em Letty Hamptstock. O mundo do lado de fora da cozinha ainda estava à espera. A gata cinzenta da casa, acho que nunca soube o nome dela, caminhou suavemente pela cozinha. Isso me fez lembrar... Senhora Hamptstock, a gatinha ainda está aqui? Aquela pretinha de orelha branca? Hoje não, respondeu Dini Hamptstock. Ela está solta por aí. Ficou dormindo na cadeira da sala a tarde toda. Desejei poder passar a mão em seu pelo macio. Queria, percebi, me despedi. Hum, imagino que... Se eu tiver de morrer hoje, comecei hesitante, sem saber ao certo aonde queria chegar. Eu ia pedir alguma coisa, imagino. Que elas se despedissem da minha mãe e do meu pai por mim. Ou dissessem para minha irmã que não era justo que nada de ruim acontecesse com ela. Que a vida dela era encantada, segura e protegida, enquanto eu estava sempre atraindo situações desastrosas. Mas não parecia certo. E fiquei aliviado quando Dini me interrompeu. Ninguém vai morrer hoje, afirmou Dini Hamptstock, de forma resoluta. Ela pegou minha tigela vazia e lavou-a na pia. Em seguida, secou as mãos no avental. Dini tirou o avental, saiu para o corredor e voltou alguns instantes depois, usando um sobretudo marrom liso e um par de enormes galochas verde-escuras. Letty parecia menos confiante que Dini. Mas Letty, com toda a sua idade e sabedoria, era uma menina, enquanto Dini era adulta. E sua confiança me encorajou. Eu tinha fé em ambas. Onde está a velha senhora Hamptstock? Perguntei. Ela foi se deitar um pouco. Disse Dini. Ela não é mais tão jovem quanto era antigamente. Quantos anos ela tem? Perguntei, sem esperança de obter uma resposta. Dini apenas sorriu e Letty deu de ombros. Segurei a mão de Letty quando saímos da fazenda, prometendo a mim mesmo que dessa vez eu não a soltaria. Perguntei. Obrigado.